Oi, eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou no Aras Tuiuti para o lançamento da nova Volkswagen Amarok V6. A nova Amarok Highline, agora equipada com o motor V6, traz o mesmo visual, não muda nada, exceto a inscrição V6 aqui na grade e também lá na tampa da caçamba. O único detalhe que vai chamar a atenção também é a capa pintada de preto do espelho retrovisor, lembrando que essa versão Highline traz o rebatimento automático. De série, ela vem com a roda aro 18 polegadas. A roda aro 19 é o único opcional disponível na Highline V6. Vale lembrar que a cor sólida branca é a única disponível, as outras metálicas são pagas à parte. Estou a bordo da nova Volkswagen Amarok V6. Com essa nova motorização, a Amarok passa a ser a picape média mais potente e mais rápida à venda no mercado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o 0 a 100 é cravado em 8 segundos. Sabe quem tem essa mesma aceleração? Nada mais, nada menos do que o Sandero RS, um hatch de apelo esportivo, exatamente com a mesma aceleração. Vai ter gente que vai pirar nessa picape média porque não é brincadeira. Imagina um veículo de praticamente 2 toneladas com uma aceleração dessa, gente. Não é brincadeira não, é muita cavalaria. Não é à toa que o primeiro lote da pré-venda esgotou em apenas um dia. O preço também é um atrativo, está saindo por R$ 185 mil. Quando comparado com o preço das versões top de linha, das picapes médias mais vendidas no Brasil, Hilux, S10 e Ranger, essa versão topo de gama da Amarok ainda sai mais em conta. E de quebra, ainda é mais potente e mais rápida. A Amarok continua saindo com direção hidráulica. Aqui no Brasil, somente as picapes médias norte-americanas, S10 e Ranger, saem com direção elétrica. Porém, a Amarok, na Europa, já está saindo com uma nova direção elétrica, que eu prefiro, acho mais confortável e é mais segura também. Com a direção elétrica, você sente que tem o carro mais na sua mão. Aqui nessa versão, eles recalibraram a direção. Eu achei a direção mais pesada, em baixa velocidade, em manobra, do que em alta velocidade, como é mais comum. Talvez eles tenham feito essa regulagem, porque a picape é muito potente. Então, se você se distrair e ficar o pé no acelerador, a direção leve pode ser perigosa. Em baixa velocidade. Vou aproveitar aqui a saída do pedágio, para dar uma arrancadinha. Lembrando que eu já estou a 60 km por hora. Você mal sente a velocidade na picape. Vamos lá. Ficando o pé. 90, 100, 110, 110, 120. Não vou passar disso, não vou abusar, porque o limite de velocidade aqui nessa rodovia é 120 km por hora. Acho que deu para vocês perceberem que não só o 0 a 100 é rápido, a retomada também é muito rápida. Agora eu estou a 120 km por hora, pisou, ela arranca. Mas não vou abusar. Quando comparado com as outras versões da Amarok, essa aqui, a V6, traz como diferencial o freio a disco nas quatro rodas. E é uma exclusividade dessa versão também, quando comparado com as outras picapes médias da concorrência, que ainda adotam o freio a tambor na traseira. Com esse motor V6, a Amarok desenvolve 225 cavalos de potência, alcançando o pico já a 4.500 giros. E o torque é absurdo. São 56 kg de força, já disponível a partir de 1.500 giros. Chegando ao pico, a pasmem, a apenas 3.000 rotações por minuto. Isso, lógico, no diesel. E tem ainda mais um diferencial. A Amarok V6 conta com overboost. Se você ficar o pé no acelerador, você ganha ainda mais 20 cavalos adicionais durante 10 segundos. Ou seja, se você precisar de uma necessidade, de uma situação de emergência, de uma ultrapassagem, durante 10 segundos, mais 20 cavalos adicionais, indo para 245 cavalos de potência. Apesar da Amarok V6 ser extremamente potente, ela ao mesmo tempo, ela é fácil de você domar. É um carro que você tem na mão, de dirigibilidade fácil e gostosa. Um carro silencioso, com trocas de marcha muito rápidas. Você não sente as trocas. A transmissão de 8 velocidades funciona muito bem. Casa perfeito com o motor V6. Apesar do motor ter um poder de força e potência muito forte, não é uma picape que assusta. Você sente ela na sua mão. Você sente que tem o controle. Porque a velocidade da resposta do motor é muito rápida. Então, isso aumenta a sensação de carro na mão. Você percebe que a aceleração está ali medindo. Você consegue medir no pé. Não tem... Ó. Entendeu? É muito na mão. Não tem aquela coisa que te faz colar no banco. Ela é gradativa, sem deixar de ser forte. Sem atrasar. É muito rápido. Agora, eu estou a exatamente 120 km por hora. E o contagiro está marcando ali, cravado, 2 mil rotações por minuto. Vale dizer que a transmissão automática também permite trocas manuais. Tanto pela alavanca, quanto pelas aletas atrás do volante. Estou subindo a serra a 60, 70, 80, 90, 100 km por hora. Ele sobe de boa com a maior facilidade do mundo. Nem parece que eu estou em uma subida. E vai que vai. Já estou em 120, sem pisar muito, só de boa. Essa serra aqui tem umas curvas bem fechadas, subindo e descendo. Convém lembrar que estamos numa picape média. Esse tipo de veículo é feito para carregar carga. Então, quando estiver vazio, sem carga, muita atenção, ok, gente? Vale dizer que a Amarok sempre foi e continua sendo uma das melhores opções para os picapeiros que rodam muito na cidade e na estrada. Lógico, dá conta também de rodar no off-road. Porém, ela oferece muito conforto para quem roda bastante no asfalto. Está gostando do vídeo? Então, não esquece de curtir, deixa meu like aqui embaixo, deixa também o comentário. Eu quero te ouvir. E me segue nas redes sociais. Você me acha no Facebook e no Instagram. Estou no Aras Tuiuti, na região de Bragança Paulista. O James é o meu instrutor hoje porque eu estou entrando na pista off-road onde eles prepararam alguns exercícios e eu já estou com medo, gente, porque eles prepararam um exercício novo chamado Titanic. Só o nome e eu já estou com medo. Antes de começar, eu quero dizer que o sistema de tração 4x4 permanente da Amarok não tem botão, funciona de forma permanente e automática. Aqui na caixa de ovos, não vou precisar mexer em nenhum dos botões que tem aqui disponível, que eu já já vou explicar para vocês. Vou apenas sentir aqui, manter o carro em linha reta e deixar ele trabalhar para a gente perceber o quê? A torção da carroceria, é isso? Trabalho de suspensão e a rigidez do conjunto, né? A maneira como a carroceria não torce, quem trabalha aqui é a suspensão, né? Eu estou tentando deixar o mais reto possível. Isso aí. E você não escuta barulho nenhum, porque é comum nessa situação você ouvir barulho de engrenagem. Exatamente, esse barulho que a gente ouve, na realidade, é a tração trabalhando. Agora a gente vai aproximar e a gente vai fazer bem devagarzinho, bem devagar, mais devagar, mais para a esquerda, devagarzinho. A gente vai fazer uma inclinação lateral, bastante pronunciada. A gente vai ter a traseira perdendo tração. Agora pode devagarzinho para lá. Você vai perceber que você está perdendo aderência na traseira, né? Ai, Jesus Cristo. Vamos lá, bem suavemente. Porta de estrada é movimentos leves e muita tensão no terreno. Vamos lá? A ave santa. Devagarzinho. Agora você alinha. A gente vai subir essa rampa aqui. Pode alinhar. Isso aí. No meio dela você para. Ok. Esse aqui eu estou mais acostumada. Também dá um pouquinho de medo porque a inclinação é muito grande. A gente vai testar o controle de partida em rampa. Segura durante uns 2, 3 segundos. Exatamente. Mas estou tensa que eu vi que os exercícios aqui estão complicados. Bora lá. Segura e sai de boa. Quando a gente aciona o modo off-road aqui no botão do console central, ele muda todos os parâmetros do carro e atua principalmente no ABS. Exatamente. Acelera e quando passar o cone você freia com tudo. Tá. Pode frear. Percebe que o carro fica reto, se mantém reto e a maneira como pinça você percebe no pé. Tem uma percepção, né? Sim, sim, sim. E muda completamente a maneira como o freio atua, dando muito mais segurança, né? É muito importante em uma frenagem brusca como essa, o carro se manter em linha reta, né? Correto? Exatamente. Esse exercício aqui é só para a gente perceber o controle de descida atuando. É uma inclinação também muito íngreme. Eu não estou acelerando, não estou freando, não estou fazendo nada além de manter a direção reta, o mais reta possível. Ele faz a frenagem sozinho porque o modo off-road está ativado e ativa também automaticamente o controle de descida. E é super importante não ceder ao instinto de querer ficar corrigindo o carro. Tem que manter a linha reta. Galera, hoje eles capricharam mesmo no off-road. Olha só a erosão aqui nesse terreno. Pode botar mais um pouco para a esquerda. Evitar cruzar os braços, né? Exatamente. E devagarzinho, off-road é devagar e sempre. Exato. E sempre com movimento suave. Ai. O outro trabalho impecável da suspensão, né? A gente não sente um fim de curso. Aqui a gente vai pegar a direita e vamos atravessar um leito de rio de pedras aqui, ó. Bem devagar também. Por que bem devagar? Porque além de testar o trabalho de suspensão, a gente evita um problema que pode ser causado por pedra, que é um estalonamento ou rasgar um pneu de lado. Ok. Agora em frente? Agora esquerda aqui e a gente vai para o Titanic. Olha, não precisa ficar nervosa, vai dar tudo certo. Para desativar o off-road, você tem que fazer aqui manualmente pelo botão. Mas se você ultrapassar a velocidade de 30 km por hora, ele desarma temporariamente. Se você baixar a velocidade, ele volta para o modo off-road. E agora eu vou encarar o Titanic. E não é brincadeira não, gente. Eu estou com medo. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que não dá para trás. Estou com medo, mas eu vou fazer assim mesmo. Ai, ai, ai. Você está vendo aquela estaca menor ali? Estou. Você vai alinhar o teu retrovisor com ela. O off-road já está ativo, já está em ação. E eu vou ter que virar todo o volante até o final. Até o fim de batente, exatamente. Já virei. Gente, eu estou aqui porque eu sou teimosa, tá? Teve muito jornalista que não veio, deu para trás. Ai, Jesus. Exatamente, suave, suavemente. Está certo assim? Está. Mais suave que você puder. Isso. E aí depois eu... Você vai sentir a traseira levantando e vai perder o controle de tração das rodas traseiras. Vai inclinar bastante, mas mesmo assim você vai ter o controle do carro. Mantém, virado e vamos lá, devagarzinho. Fica aí atento, tá? Bem devagarzinho. Mas aí eu vou freando, né? Freando, bem suave. Posso frear, gente? Pode. Ainda não teve necessidade. Devagarzinho. Está vendo? Bem... Isso. Está vendo que você está evitando aquele tonque, né? Isso é importante. Vamos lá. Bem suave. Vai ser impressionante a maneira como ele inclina, mas o carro tem controle. Está tudo certo, né? Perfeitamente. Vai inclinar muito, né? Vai. Suavemente o freio. Evita esse toque brusco. Bem suave, tá? Você que está no comando aqui. Vamos lá. Isso. Vai dar certo. Vamos lá. Está totalmente virado para a esquerda, né? Tá. Ótimo. Isso aí. Vai soltando. Vamos lá. Meu Deus. Onde eu vim me meter? Vamos lá. Vamos lá. Solta. Bem suave. Aí. Agora você vai... Ele vai começar a descer. Você vai acertar ali reto, assim. Vamos lá. Pode soltar. Pior já passou agora. Sim. Exatamente. A inclinação pior já passou. Ai, Jesus Cristo. Agora você pode acertar o volante. É incrível, não é? Parabéns. Ai, que alívio. Vencemos o grande obstáculo do Titanic. É isso aí. Ai, gente. Sabe quando você está com tanto medo que não aguenta nem olhar? Eu fiquei só tentando sentir o carro sem olhar para baixo. A gente já fez esse exercício do Titanic para treinamento de rede, para gente que faz trabalhos mais off-road mesmo, mas para jornalista é a primeira vez. A galera está amando. Tem gente que não se sente confortável, gente que não tem muita prática ou vivência como fora de estrada, né? Sim. Evita, prefere que um piloto tome lugar ou prefere nem fazer, né? Não se sente à vontade. Mas é normal, isso é natural. No fora de estrada você ter receio é bom. Muita segurança não é legal. Fora de estrada é complicado. Você tem que ter a ciência do risco, né? E saber manejar muito bem o equipamento, que no caso é o carro. E off-road não é estragar carro, né? Você ir, fazer aventura, um passeio legal e segunda-feira trabalhar com o carro. Não posso esquecer de dizer que a Maroc também conta com o bloqueio do diferencial traseiro, que é para usar em situações mais extremas, para sair de um atoleiro, quando você tiver com a capacidade de carga no limite. Exatamente, é isso aí. Não é o caso da gente aqui, né? É, não é o nosso caso. E tem também aqui o botão onde você pode desativar, caso você queira, os controles de estabilidade. Ah, gente, eu fiz o teste na estrada. Eu acho que eu esqueci de falar a velocidade máxima da Maroc. Essa versão V6 também tem velocidade máxima limitada a 190 km por hora, como acontece com a grande maioria das picapes médias vendidas no Brasil. De acordo com o computador de bordo, eu fiz uma média de 8,9 km por litro, rodando a maior parte do tempo na estrada. Vale lembrar que a Maroc continua sendo vendida com outras duas opções de motorização. A versão de entrada sai com o motor 2.0 turbo, diesel, de 140 cavalos de potência. Depois vem o 2.0 biturbo, é o mesmo motor, só que com dois turbos de 180 cavalos. E agora o V6 de 225 cavalos de potência. A versão Highline, equipada com o motor 2.0 biturbo, está saindo hoje por R$ 171 mil. Essa aqui, a V6 Highline, está saindo a partir de R$ 185 mil. Uma diferença de R$ 14 mil, sendo que o pacote de equipamentos é o mesmo, só muda o motor. Inclusive, a transmissão é a mesma. Ou seja, por uma diferença de R$ 14 mil, você leva para casa a Maroc mais potente. E eles ainda têm o argumento de oferecer a versão top de linha mais barata, quando comparada com as versões tops da concorrência. Como eu disse, o pacote de equipamentos é o mesmo, só vou relembrar aqui rapidamente, para não passar em branco. A Maroc Highline traz bancos revestidos em couro, os dois bancos dianteiros contam com ajustes elétricos, vem com a letra para troca de marcha manual. O sistema multimídia funciona tanto com CarPlay quanto com Android Auto, porém, a tela tem apenas 6 polegadas. O ar-condicionado traz as duas zonas de climatização e função automática. O acabamento interno, mesmo nessa versão top, é feito todo no plástico rígido, não tem material nobre, exceto o couro dos bancos. Mas os encaixes das peças são todos ok, nada a reclamar. Essa tela do sistema multimídia é novidade, exclusiva da V6, traz as informações off-road, com altímetro, bússola e esse aqui que mede a direção da roda. Porque numa condição off-road, você tem sempre que ter movimentos lentos, evitar ficar fazendo muita correção de volante. Encontrou o caminho? Mantenha a direção firme, reta. Por isso que tem esse sistema, esse auxílio aqui, para te lembrar. A nova Amarok V6 foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa meu like aqui embaixo, deixa também o comentário, que eu quero te ouvir. E me segue nas redes sociais, você vai me achar no Facebook e no Instagram. Só que lá no Insta, eu estou online todo dia, estou viciada nos stories, estou fazendo stories todo dia. Se por acaso você ainda tiver alguma dúvida, deixo aqui embaixo a ficha técnica completa e a lista de equipamentos dessa versão. Se ainda tiver dúvida, bota a pergunta aqui embaixo nos comentários ou nos directs do Instagram. Fica agora com meu beijo estalado. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri